É cala, curte os cria de batalha que ficaram ricos fazendo improviso Faz uma cota que eu faço essas notas comigo, essa bitch perdeu o juízo Joga vulcano com gelo de coco num copo que é só disso que eu preciso Grifes num corpo eu tô sempre estiloso, sua falsidade não cola comigo Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai dar merda Vai, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda O estudante e o crauque, olha preste atenção Os menor rimar na hora, seja na pista e no vagão Ou impreparado e equipado Olha só, é nóis que tá, porque aqui na aldeia a porrada vai estancar Speak that shit, motherfucker Encontro menuzitados E temos agora duelo de monstros Não pode ficar muito longe da um do outro por causa do bando da câmera Levanta a mão Galera, temos aqui um encontro histórico, mano Tem muito freestyle envolvido, tem muita história nessa batalha, certo? RJ, SP, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer, porra! Gay, 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 gay É isso do praça Grauque no ataque! Estudante da resposta! Quem vem, vem! E quem não gosta, sai fora! Vai! Wow! Wow! Essa aqui é especialmente Pra as minas, manas e monas, hein? Mas a mina bati de mão e a mina bati de pé Lugar de mulher é onde ela quiser Mas a mona bati de mão e a mona bati de pé E o lugar da mona Onde ela quiser! Wow! Yeah, yeah, yeah Satisfação, estudante Máximo respeito Oh! Yeah, yeah Ok Orange Money Gang Yeah! Oh! É mó satisfação, mas agora eu te falo Tá ligado que eu sigo representando São Paulo Tipo olho no olho Não vou pisar no seu calo Eu vou pisar na sua cara com meu verso Hoje eu te abalo Até porque, olha só Eu vou nesse instante Eu trago o inferno e pergunto Estudante Mas aqui você não vai ser Porque o que eu faço nessa porra Cê não vai fazer Tudo bem, tá tudo irmão, irmão Se isso aqui é o inferno Cuidado, caiu no caldeirão Eu venho te bater na improvisação Fala que pisar é mole Eu quero ver tu ter disposição Aí amigo, hip hop é a canção Nem RJ, nem SP Nós prega é a união Enquanto o estudante existir como MC O hip hop eu vou salvar e ele eu vou unir Cê falou de caldeirão Tá cheio dos truques Hoje o Tony Stark quebra esse caldeirão do Hulk Então me entende mano, nem preciso ficar verde Porque eu trago a rima boa Te faço de tapete De tapete, tranquilinho Se você não conhece o estudante É o famoso Aladdin E no hip hop eu tenho o prêmio Mentira né Aladdin Evolui, agora eu virei um gênio Você não é gênio Você não é gênio, nunca foi, nunca será Então cê tá ligado, hoje eu vou te espatifar Até porque meu mano, eu mudo o clima Se você for, se precisa três desejos Flow, vai e rima Como assim o estudante não é um gênio Se só de me ver tu já começa a perder o seu oxigênio Fica perdido, entregue no meio do milênio Tá ligado, hip hop sabe que eu tenho Então tem uma diferença e não tem acento agudo Você não é um gênio, é só o narigudo Cê tá ligado, é isso que eu te falo Não adianta mano, facilmente, facilmente eu te abalo Tranquilidade mano, é que eu rima vários vezes Você que não percebeu é diferente Vários poderes Tá ligado amigo, eu não quero ibope Igual Bombril, multifunção no hip hop Uou, cê é louco papai Meu Deus do céu Tá maluco? Coisa linda maestro, vai! Votação tá na tela meus amigos 30 segundos, Krauk no ataque Estudante na resposta Que vibe hein família, da hora demais mano Seja bem vindo mais uma vez estudante Da hora Foto na thumb Foto na thumb Eu tô fazendo caras e bocas aqui Cada foto Não, eu tô não, eu tô bem cara Tô bem, tô tranquilão mesmo Eu tipo, tô, parece sendo que eu tô no programa de TV Mas eu tô no programa de TV 56% da votação 1 a 0, Krauk! Bota o beat aí pro chão Quem terminou foi estudante Estudante começa Nada está perdido meu parceiro Vai pra cima! Nem tudo está perdido família Levanta a mão família Você que tá aí de casa levanta a mão Pai tá tranquilo, pai tá Tá online, roteando, entendeu? Levanta a mão Ok ok, 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 eu sei que é o estudante que começa Mas relaxa que ele tem freestyle de Leia Amigo nada me estressa Tá ligado meu amigo, mano? Que parada é essa? Você tá mais mentiroso que político Só fazendo promessa Calma que não é quatro é oito Acho que você tá meio nervoso Sabe que o estudante fazendo o freestyle é o cara mais cabuloso Tá ligado meu parceiro, isso parece até que é caô Eu te dei uma costa no primeiro round, mesmo assim mais famoso ganhou De sério né meu mano, olha só, sem ladainha Tem 10 anos já rimando e vem falar até de faminha Olha só, cê não entende, todo mundo percebeu Se eu tenho fã, eu rimo bem, ou seja, o mérito é meu Tá ligado, e não vem aqui desmerecer Se o papo é fazer rima, eu quero ver você fazer O direito é de resposta, mas agora não se apruma Era por cê atacar, mas cê não mandou nenhuma É mentira meu amigo, eu faço freestyle Tá ligado mano, ainda animou o baile Pelo visto é rico, esse aqui é cego, não entende Acho que vou escrever em braile, pra você poder enxergar então tá Os amigos até começam a dançar Comecei até a coreografar, porque o meu flow é de animar Vai escrever em braile, cala a boca, seu sequela Até se o crawl que fosse cego ia ser braile de favela Porque eu sempre trago a vibe em tudo que eu faço Olha que eu nem fumo e te amasso, seu cabaço Tranquilidade mano, mas para o seu desespero Tá ligado hip hop, estudante da tempero Você tá falando isso, mas tu tá de exagero Falar de baile de favela pra mim que sou do Rio de Janeiro Ele é o cara do tempero, só que não faz o som Ho ho ho, estudante a vergonha da profissão Cala a boca aí meu mano, nessa que eu vou nesse baile Você pode ter tempero, mas no trap não tem sal Tranquilidade mano, eu não tô sozinho Eu chamo os menos em que ganho no freestyle e na batalha de passeim Um, dois, três, pulinho, vem que vem balanço sombrio Esse aqui é muito fraco, moleque eu sou fatinho Mas eu não sou dançarino, meu bagulho é fazer rap Tá ligado esse é meu hino, cala a boca seu moleque Olha só que engraçado, como eu rimo nessa base É o passinho, 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 o crack passando de fase Tranquilidade Eu vou pedir uma palma só Uma palma só, velho, pra ser batalha Vale mais de um milhão Estagiário Marquinhos, ó Estagiário Marquinhos, ou você bota swingueira Ou baile de favela como o Tommy, vai ficar maneiro Porque a batalha, esse aqui foi Caraca, que isso, o moleque rimo swingado Caraca, família, o bagulho foi louco, mano Que round maluco Estudante no ataque, Krauk na resposta É com vocês, meus queridos Teve aquela batalha do Alves com o Vini que foi closada Faltam exatamente, exatamente 75 seguidores pra gente bater 350k Terceiro round aí, ó Terceiro round! Rapazes, rapazes aí no canal, Vicente Tavares aí, ó Edu, tá ligado? Mirtilo, Música, PK Forever É o bicho E aí, família? Ambos ganharam no ataque, certo, mano? Então, véi, os caras tá indo pra cima Sem medo de ser feliz Boa sorte, meus amores Quem começa é Krauk Vai pra cima, amor! E aí, 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 e aí 3, 2, 1 Yeah, não precisa de 3, 2, 1 nem de 1, 2, 3 Cê tá ligado, 4, 5, 6, 8 é um xadrez E não importa a lógica, rima que é neurótica Se eu falo até do passo, em cima de você eu vou passar Tu quer falar de baile de favela? Eu vim do trem Se você não sabe, eu nasci lá na Vila Vintém Ô moleque irmão, hip hop tá no pensamento MC e dançarino, representam os elementos Eu vim lá não sei da onde, cala a boca seu moleque Eu quero que você me ataque, não quero saber se é o CEP Tá ligado então repara, que hoje a rima tá farta Vou mandando, não atrapalha a porra, só rima e ataque Tranquilidade meu amigo, eu vou fazendo hip hop Geral sabe que o estudante é destaque Eu tô te respondendo com fato, meu amigo a melhor defesa é meu ataque Ai, vou fazendo hip hop, você até fica balançando a cabeça Calma aí, tá um a um, sem soberba, antes que você se esqueça Cala a boca mano, que se foda a soberba Tá ligado que eu sigo, boto comida na mesa Faço freestyle que eu quero de uma coisa, tenho certeza Hoje eu rimo mano, eu trago a leveza De quem sabe pisar sem pisar em ninguém Sabe jogar sem falar de ninguém Tinha falado de fama, eu sei que se você pudesse fama você também tem Claro que eu tenho fama irmão, por isso que eu fui parar lá na televisão Mas eu não ligo pra isso aí, que se foda meu amigo número de visualização Faço hip hop de revolução, a criança armada com o lapis na mão Se tu não sabe meu apelido é estudante, fiquei famoso fazendo hip hop educação Tudo bem, parabéns, tá ligado mano, olha só e é um engraçado Você é um estudante, felizmente em São Paulo, professor nunca é valorizado Mas o que eu posso, meu mano, agora é mostrar todo talento Já que eles não são valorizados, na rima eu passo o ensinamento Já que ele não é valorizado, meu amigo, vamos adiante Se tu não sabe todo professor é um eterno estudante Tá ligado meu amigo, eu faço hip hop, parceiro é prazer Calma aí, isso aqui é uma aula, estudante, professor tá na hora de aprender Fim do terceiro round, disputa armada, velho Os caras estavam com a munição carregada, trocação sincera Confronto lírico, confronto lírico Grauque no ataque, estudante na resposta Muito obrigado aí, rapaziada, que tá assistindo aí no momento, tá ligado? Mó satisfação, estamos chegando ao número de 350 mil seguidores Entendeu? Papo reto Faltam apenas 30 pessoas, pai meu Deus do céu Só 30 pessoas, 69, 69, adoro, adoro Ai, olha lá, 81, que isso já? Vamos, vamos bater, 350k, hein, ao vivo 35, zero, hein, vamos lá O pessoal tá seguindo, FPS Style, Lucas Schelp, Setback Estudante, é isso, estudante para aproximar Estudante, é isso, satisfação calqueira É que ela curte os cria de batalha que ficaram rico fazendo improviso Faz uma cota que eu faço essas notas comigo, essa bitch perdeu o juízo Joga vulcano com gelo de coco no copo, que é só disso que eu preciso Grifes no corpo, eu tô sempre estiloso, sua falsidade não cola comigo